O livro regressa hoje a um tema que já foi debatido e aprovado nesta Câmara na legislatura passada, a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. Parte desta carta do princípio de que direitos que não se usam são direitos que arriscam a tornar-se obsoletos e que direitos que não se conhecem são direitos que dificilmente serão usados. Por isso, sem prejuízo do facto de alguns destes direitos estarem consagrados em instrumentos dispersos ou já estarem muitas vezes previstos em estratégias nacionais que, no entanto, não configuram a consagração de direitos, que é importante a reunião destes direitos num único documento que possa ser conhecido, que possa ser partilhado e, acima de tudo, que possa ser reivindicado. A experiência do nosso país e também de outros países é de quando as pessoas conhecem os seus direitos codificados e documentados, quando eles são disseminados pela sociedade, mais facilmente os reivindicam, mais facilmente podem deles usufruir, seja na relação com os organismos do Estado, seja na relação com outras instituições. Ora, o nosso país é um país que está a envelhecer e é natural e bom que assim seja, a envelhecer com mais esperança de vida e, esperamos nós, mais qualidade de vida também. O usufruto de uma vida longa e com qualidade deve também consagrar consigo, ou ser acompanhada, do benefício de vários direitos, como os da participação política e cívica, do acesso a uma vida cultural plena, de poder ou não desempenhar atividades conforme vontade da própria pessoa e alguns tratamentos que sejam especiais ou de benefício, quando se justificam pela idade e pelas condições que essa idade consigo normalmente transporta, de maior fragilidade ou de necessidade de uma atenção especial. Nós tivemos, como eu dizia, este projeto aprovado na legislatura passada, ele baixou a especialidade, os grupos parlamentares em geral estiveram de acordo com os seus princípios e as entidades consultadas nos seus pareceres foram unânimes no reconhecer de que este projeto teria importância. Entretanto, com a dissolução do Parlamento, o projeto cadecou e, por isso, eis-nos aqui a discuti-lo de novo, esperando que o mesmo espírito construtivo o acompanhe desta vez. É muito importante que, um dia, uma Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, com a proposta que o livro aqui apresenta, também com as agregações que serão feitas, certamente, no processo de especialidade, um dia possa estar em todas as juntas de freguesia, que possa estar em todos os sítios que são frequentados por pessoas mais idosas, que um dia possa chegar na caixa do correio quando uma pessoa se aposenta para que, na relação que temos com o Estado, não cheguem apenas contas ou avisos para pagar coisas nas finanças, mas também que chegue uma Carta consagrando direitos para todos os portugueses e portuguesas com mais de 65 anos e todas as pessoas que no nosso país residem. Estamos abertos a sugestões e a um debate que acreditamos profícuo e gostaremos, certamente, na especialidade, de melhorar este projeto com as vossas contribuições. Muito obrigado.